Era alta a madrugada, já cansado da jornada, eu voltava pro meu lar. Quando apareceu no escuro, me encostando contra o muro, um ladrão pra me assaltar. Com revólver no pescoço, ainda expliquei pro moço, tenho um filho pra criar. Sou arrimo de família, leva tudo, me humilha, mas não queira me matar. Ave Maria, Aleluia, Ave Maria. Mas o homem sem piedade, um escravo da maldade, começou me maltratar. Pra ver se eu tinha medo, antes de puxar o dedo, ele me mandou rezar. Eu nunca tinha rezado, eu que era só pecado, implorei por salvação. Elevei meu pensamento e descobri nesse momento o que é ter religião. Ave Maria, Aleluia, Ave Maria. Um clarão apareceu, minha vista escureceu e o bandido descolhou. Que morreu não teve jeito, com uma flecha no peito, sem saber quem atirou. Nessa hora a gente grita, berra, chora e acredita que o milagre aconteceu. De joelho na calçada, perguntei com voz cansada, quem será que me atendeu? Ave Maria, Aleluia, Ave Maria. Já estava amanhecendo alegria, me aquecendo quando entrei na catedral. Cada santo que eu via, eu de novo agradecia e jurava ser leal. Beijo ao santo de passagem, não me toque nas imagens, me avisou o sacristão. Pois lá ninguém explicava uma flecha que faltava, na imagem de São Sebastião. Ave Maria, Aleluia, Ave Maria. Ave Maria, Aleluia, Ave Maria.